E aí gordinho, aposto que quando você vê uma torta você cai de boca. Depende do sabor. Er, como você se sente por não poder ver seu pingulim por causa da barriga? Na verdade não ligo. Só ligo pra comer. Puta merda. Odeio quando levam minhas joações na brincadeira. Esses valentores sarados são muito estranhos. Me fazem perguntas idiotas. Eu respondo e vão embora bem putos. Vou embora porque toda essa discussão me deu fome.